Um santuário impressionante escondido no meio da serra, com trilhas que te levam para várias cachoeiras, mirantes, rios e até uma prainha de águas vermelhas. No santuário também encontramos uma bela igreja em estilo neogótico que recebe a visita de lobos-guarás e é possível se hospedar por lá. O lugar também tem lindos jardins e um museu encantador com relíquias do século XVIII. Quer saber que lugar é esse? Eu te conto tudo nesse vídeo, onde eu vou te apresentar a cidade de Catas Altas. Chegamos na cidade de Catas Altas. Olha que lindo, gente. Essa serra, esse morro aqui em frente. Catas Altas é uma cidade bem pequena, com pouco mais de 5 mil habitantes. E seu cartão postal fica aqui na Praça Monsenhor Mendes, onde fica a Igreja Matriz e a linda serra que a cerca. A cidade é famosa pela produção de vinhos de jabuticaba. Gente, tá uma ventania doida aqui nesse lugar, mas eu acho que vocês conseguem ver lá atrás a igreja, Nossa Senhora da Conceição, aqui em Catas Altas. Mas o que chama a atenção mesmo, cereja do bolo aqui, apesar da igreja ser muito bonita, mas a gente não consegue tirar os olhos da paisagem que tem aqui, logo em frente à igreja. Olha que serra é essa. A história de Catas Altas, assim como de muitas cidades mineiras, está ligada ao ciclo do ouro no século XVIII. O nome Catas Altas vem das escavações que se faziam no alto dos morros. A palavra Catas significa garimpo, escavação. Na cidade, as catas, as minas mais ricas e produtivas, ficavam na parte mais alta, no alto da serra, e por esse motivo, a cidade ficou conhecida como Catas Altas. A cidade fica a 55 quilômetros de ouro preto e é cercada por uma paisagem impressionante que mais parece uma pintura. É quase impossível desgrudar os olhos dessa imensidão que se apresenta nas montanhas. Vale a pena dar uma passada aqui na praça para fazer umas fotos, mas o nosso objetivo era chegar no Santuário do Caraça e, para isso, é necessário andar mais 36 quilômetros até lá. No total, partindo de ouro preto até o santuário, são cerca de 100 quilômetros, percorridos em aproximadamente duas horas e todo o caminho é asfaltado. A estrada que leva até o santuário é linda, mas preste atenção, pois apesar de o santuário está localizado em Catas Altas, a sua entrada é apenas pela cidade de Santa Bárbara. Então, quando sair de Catas Altas, tome a estrada sentido Brumal, no Trevo, na entrada de Santa Bárbara e siga por 7 quilômetros até encontrar a entrada da reserva ambiental. Apesar das paisagens lindas, o caminho para o santuário é um pouco estressante. São apenas 100 quilômetros, mas a viagem simplesmente não rende e esses 100 quilômetros se transformam em duas horas de viagem. O motivo, além das muitas curvas, são a grande quantidade de ônibus e caminhões carregados com minério de ferro das mineradoras Samarco, da Vale, entre outras que operam por lá. Quando chegamos no trecho que passa pela cidade de Mariana, pegamos um engarrafamento que atrasou mais ainda a viagem. Também é possível ver as barragens pela estrada. Passamos ao lado da barragem do Fundão, aquela que rompeu em 2019, causando uma tragédia na região de Bento Rodrigues. E vale lembrar que a cidade de Mariana não foi atingida, o turismo segue normalmente por lá. No caminho, é possível ver muitas barragens gigantescas e as placas indicando pontos de encontro e rotas de fuga, então é um pouco tenso passar por lá. Esse trecho, apesar de lindo, se torna um pouco assustador, porque a gente sabe do potencial de destruição dessas barragens que estão ali logo ao lado. Há 140 anos atrás, Dom Pedro II pisava nessas terras. E segundo ele, só a visita ao Caraça já valia toda a viagem para Minas. Hoje é mais um dia de outro sonho realizado. Estou no Santuário do Caraça. Dá uma olhada aqui atrás de mim. Que espetáculo, gente! Esse santuário, ele funcionou como um colégio para meninos, apenas para meninos, por muitos e muitos anos. Até alguns meninos, inclusive, eram abandonados aqui na porta do colégio para que eles pudessem receber a educação. O colégio aqui era uma referência na época. Ele formou dois antigos ex-presidentes do Brasil, né? Afonso Pena e Arthur Bernardes. O Santuário é um lugar de muita paz e é um passeio para o dia todo. Com uma área de mais de 11 mil hectares, o local é uma enorme e bem preservada reserva florestal. Além da igreja, em estilo neogótico, possui jardins, museus, trilhas, mirantes, rios e cachoeiras para serem visitados. O Santuário do Caraça foi a primeira igreja neogótica do Brasil e o primeiro colégio de Minas Gerais. Foi fundado em 1774 e fica no Parque Natural do Caraça. A entrada durante a semana custa R$ 20,00 por pessoa. Finais de semana e feriados, R$ 30,00. Você recebe um mapa logo na entrada com todos os pontos de visitação da reserva e pode permanecer durante todo o dia na região, percorrendo trilhas e visitando cachoeiras, além de explorar o próprio santuário, que por si só já é um passeio maravilhoso. A visita inclui a igreja, as ruínas do antigo colégio, o museu e os jardins. No Caraça, há ainda lanchonete, restaurante e um belo mirante a poucos minutos de caminhada. Nos anos 90, o santuário de Minas Gerais o santuário deixou de ser escola e virou uma unidade de conservação, que recebe muitos pesquisadores, cientistas e biólogos e foi aberto para os turistas para visitação. Música E atenção ao horário de funcionamento do santuário. Ele abre das 8h às 5h da tarde. O último horário para a entrada é até às 3h30 da tarde, com saída obrigatória até às 5h, sujeito a pagamento de multa. Quem sair entre 5 e 6h, paga multa de 100% do valor da entrada. Saída após as 6h, a multa é de R$ 150,00 por pessoa. Não é permitido entrar no santuário com animais de estimação. Não é permitido entrar no santuário. Você sabia que é possível se hospedar no caraça? Eu fiquei imaginando como deve ser lindo ver o dia nascendo naquele jardim. São vários tipos de quartos e as diárias são com pensão completa, incluindo café da manhã, almoço e jantar. Crianças até 5 anos não pagam. As luzes são apagadas às 10h da noite, sendo proibido circular pelo santuário após esse horário. E quem se hospeda no santuário tem um privilégio a mais do que os outros visitantes, poder vivenciar a hora do lobo. Há muitos anos é uma tradição no santuário receber a visita do lobo guará no pátio da igreja. Os hóspedes ficam sentados em frente à igreja à noite, esperando o lobo aparecer. Vale até levar um cobertor e tomar um vinho por lá. O padre coloca uma forma de carne para atrair o lobo, mas ele costuma aparecer a altas horas da noite. Rola uma espécie de vigília esperando o lobo e outros animais, como antas e cachorros do mato, que também aparecem por lá. O santuário possui restaurante, lanchonete e loja de souvenirs e bebidas artesanais, produzidas no próprio santuário, como vinhos de jabuticaba, cachaças e o famoso hidromel, uma bebida muito antiga, cuja fabricação é anterior à do próprio vinho e era muito consumida por gregos, romanos e vikings. Aqui nós temos a cachaça envelhecida no torneio de trabalho aluguel, o fermentado de jabuticaba, hidromel, cachaça envelhecida no torneio de aluguel, tem cervejas artesanais Pilser, Guipa e Red, que são representadas pelos animais aqui do santuário, que é o canário, o lobo e a luta. Essa hidromel é a bebida mais antiga que os padres faziam. A bebida mais antiga que os padres faziam. Gente, estou dentro do santuário do Caraça e vou falar para vocês, é emocionante, eu sou daquelas assim, bobas que choram em viagem. E você entra aqui e não tem como explicar. É só chegando aqui mesmo no lugar, a energia que o lugar tem, sabe? Olha, que lindo. É só chegando aqui. É só chegando aqui. É só chegando aqui. A Igreja de Nossa Senhora Mãe dos Homens Como é chamada a Igreja do Santuário Guarda o primeiro órgão de tubos fabricado no Brasil Seus vitrais foram presentes do Imperador Dom Pedro II E possui uma linda tela da Santa Ceia Pintada pelo Mestre Ataíde Aqui no altar, está vendo se parece ser uma estátua aqui? Na verdade é um corpo de um soldado romano Que foi morto por professar a fé cristã O corpo dele está preservado em cera, olha só A Igreja de Nossa Senhora Mãe dos Homens A Igreja de Nossa Senhora Mãe dos Homens A Igreja de Nossa Senhora Mãe dos Homens O Santuário oferece várias opções de trilhas Com grau de dificuldade fácil, moderado e difícil Como a trilha que leva para Cascatona Que é de 6 quilômetros pela mata fechada E nós não arriscamos de fazer As trilhas mais acessíveis são para o Calvário Que na verdade nem é bem uma trilha Já que basta subir a escadaria Que fica próxima da recepção E curtir a vista do pátio do Santuário lá de cima Nós fizemos a trilha do Cruzeiro De onde se tem uma visão geral do Santuário No meio da serra Fizemos também a trilha do Caraça De onde se pode ver a montanha Que dá nome ao Santuário E você ainda pode fazer a trilha para Cascatinha Para Prainha e para o Ribeirão Caraça Conhecido como Banho do Imperador Onde Dom Pedro II se banhava cedinho Quando se hospedou por lá Vamos lá dar uma olhada nas trilhas Começando pela trilha do Cruzeiro Após visitar a igreja Nós fomos fazer a trilha do Cruzeiro De onde se tem uma vista completa do Santuário Com a serra do Caraça ao fundo Basta sair pelo portão Em frente à igreja Você passa pela Casa das Sampaias Onde moravam as antigas funcionárias E segue reto Sempre de olho nas placas E tomando cuidado Para não escorregar nas pedras Como fez Dom Pedro II Quando passou por aqui O tombo dele virou ponto turístico O seu vai virar só motivo de riso mesmo Então cuidado Quando você é uma pessoa famosa Tipo assim um imperador Até a pedra onde você escorrega E leva um tombo Vira ponto turístico P2 de Pedro II Dom Pedro II 1881 São aproximadamente Dois quilômetros de trilha Que começa assim Toda calçada Na sombra Mas não se engane Porque essa alegria dura pouco Não é, não se engane a trilha para o cruzeiro é considerada de nível médio ela tem um terreno assim bem acidentado tem que ir desviando e hoje está um sol para cada um tem algumas subidas bem puxadas que temos literalmente que escalar nas pedras não tem estrutura nenhuma como degraus ou corrimão no caminho eu não recomendo para pessoas com dificuldade de locomoção e idosos o terreno é bem acidentado meu Deus para onde vai aqui agora vou ter que pausar para escalar aí quando você pensa que acabou ainda tem essa escadaria aqui para subir até lá no mirante e aí Olha a vista aqui de cima, super compensa O esforço da subida Olha o santuário lá embaixo, no meio das montanhas Gente, a gente chegou até aqui Fizemos todo esse esforço aqui Para chegar aqui, então Por favor, se inscreva, ative o sininho E dê o like Após fazer a trilha do mirante Nós fizemos uma pausa para descanso E fomos conhecer as ruínas do antigo colégio do Caraça Onde hoje funciona um museu O santuário funcionou como um colégio para meninos Chegou a ter 350 alunos Algumas crianças eram abandonadas na porta da escola Para que fossem aceitas e recebessem educação O colégio era referência nacional E as crianças saíam daqui falando até sete línguas Aqui se formaram dois ex-presidentes do Brasil Arthur Bernardes e Afonso Pena Em 1968, após 148 anos de funcionamento Um incêndio colocou fim ao colégio A biblioteca do Caraça, que existia na época Era considerada a segunda maior biblioteca do Brasil Com mais de 150 mil exemplares E metade deles se perdeu no incêndio E aí ele esqueceu esse colgareiro ligado Esse prédio era basicamente um quartizito em madeira Então durante a noite ele esquentou, esquentou, esquentou Deu curto próximo a alguma madeira Que ela começou a pegar fogo durante a noite Às três da manhã tinha um aluno na enfermaria do segundo andar Sentiu um cheiro de fumaça bem forte no primeiro Então ele foi ao terceiro avisar os alunos que estavam lá Desceu e foi avisar os padres que o prédio poderia estar pegando fogo Os padres quando chegaram aqui tentavam comunicar com os bombeiros Só que os bombeiros mais próximos do Caraça Estavam a 130 quilômetros daqui, porque era em Belo Horizonte na época E depois, quando os bombeiros chegaram aqui no Caraça Eles viram na portaria que era uma subida bem difícil Então eles descarregaram as águas lá embaixo Subiram até a piscina, recarregaram na piscina E assim eles começaram a apagar este grande incêndio aqui no Caraça E demorou um belo tempo apagando Muitos alunos e padres ajudaram no processo de apagar o incêndio Mas muitos acreditam que foi a mão protetora da santa Que fez o fim do incêndio, né? Já que você olhar para a igreja hoje Você não percebe que teve um grande incêndio do lado dela Não é? Aprendidas pelos alunos em sua vida aqui no Caraça, né? Por ser um colégio de elite, muita gente acreditava que os uniformes eram novos, né? Mas não Aqui era passado do mais velho para o mais novo E assim eles aprendiam a costurar Para que na época os pássaros ensinavam essa oficina para eles, né? Os que se desfacavam ajudavam nas batinhas dos pássaros, né? Uma coisa que eles poderiam ter novos todos os anos Eram os sapatos que eles mesmos produziam Quando o pé cresceu, eles perdiam o pé ou rasgavam Eles iam lá nos moldes Faziam todo o molde certinho E na máquina atrás de vocês eles faziam os sapatos Para poderem usar aqui no Caraça E na máquina atrás de vocês eles faziam os sapatos Música Aquela pedra que tem ali na frente é o que? Foi a de segunda areia? Eles corrigam na segunda areia, eles corrigam o carro sentado ali, aí fizeram uma homenagem na areia. Música 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 Esse aqui é um pedaço da antiga igreja de sacristia e da nova igreja também. As tochas foram desativadas em termos de 1890 com a chegada da eletricidade santuária do Pará, já que no lugar chamado Tanque Grande foi mandado construir uma usina hidrelétrica e também chegou os chuveiros aqui em cima na onde hoje a aula da Parapuça. Ficava no segundo andar, para vocês verem as caminhas eram bem pequenininhas, já que os alunos aqui não eram tão altos na época. Esse laboratório de química era onde eles faziam estudos das plantas. Música Esse é o central de 1774. É o original. Isso. Música Nessa foto vocês percebem que temos a Santa Ceia dentro do refeitório, por muitos anos ela foi lá dentro. Depois vocês percebem que os alunos estão bem confortáveis. Antigamente nesse refeitório Tincu, o quadro sempre subia durante as refeições e lia a Bíblia para eles. Depois eles tinham atividade sobre essa leitura para saber se eles refeitaram a régua. Quando os alunos saíram do prédio eles perceberam que daria tempo de voltar e resgatar alguma coisa. Nesse período eles entraram lá, colocaram a remota de cobertura e desceram ela pela janela do terceiro andar. Já que por muitos anos ela que foi a companheira deles aqui no Pará. Depois eles desceram o segundo andar e resgataram assim 15 mil livros do acervo de quase 50 mil que tínhamos no Pará. E aí 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 Por uma trilha de 30 minutos se chega na Cachoeira da Cascatinha, que tem 4 quedas d'água, 4 piscinas naturais e mede 40 metros de altura. Suas águas nascem acima das quedas e tem uma coloração avermelhada que aumenta de intensidade no tempo das chuvas, por causa das matérias orgânicas que descem da serra. É um dos locais mais visitados no Caraça, por sua pouca distância, pela facilidade de acesso e, claro, pela beleza das suas paisagens. E aí 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 A Prainha, como o próprio nome já diz, é uma praia por onde passa o Ribeirão Caraça, com suas águas avermelhadas e margens de areia branquinhas. O caminho é de fácil acesso, plano e sem desníveis. Recomendado para crianças, pois as águas são muito rasas e tranquilas, além de ser muito próximo do santuário, não chegando a um quilômetro. Chega-se a prainha pela trilha que vai para Cascatinha, no estacionamento de visitantes. Estando na trilha, a prainha é a segunda entrada à direita. O Santuário do Caraça recebeu esse nome devido a uma curiosa formação rochosa, que parece ser o rosto de uma pessoa deitada olhando para o céu. Essa caraça, presente nas montanhas, deu nome ao santuário e existe uma trilha de onde podemos avistar o gigante deitado contemplando o céu. Para conseguir ver o Caraça, que dá nome aqui ao santuário, a gente estaciona numa placa escrito piscina. E aí você anda cerca de 500 metros mais ou menos de trilha, foi o que disseram para a gente. E aí a gente para onde tem uma plaquinha escrito mirante 1. De lá dá para ver o Caraça, vamos ver se a gente encontra. Pessoal, eu vou abortar a missão, porque o parque ele tem um limite de horário, você tem que sair daqui até 5 horas da tarde. Aliás, até 4 e meia. Após as 5 horas, você paga a multa por tempo de permanência aqui. E o mirante fica lá em cima, onde tem uma plaquinha azul lá, bem no meio. Mas é muito longe, deixa eu focar aqui. E aí, daqui onde eu estou, dá para a gente ver. Não sei se vocês conseguem ver, porque está pegando sombra já lá na pedra. Ali é a Caraça, que dá nome ao santuário. Nas partes onde estão pegando o sol ali, seriam o queixo, a boca e o nariz. Que é como se fosse o rosto de uma pessoa deitada olhando para cima. Muito obrigado pelos seus minutos assistindo o vídeo. Espero ter te convencido a reservar ao menos um dia na sua viagem para conhecer esse lugar maravilhoso. Se for a Ouro Preto, não esqueça de deixar um dia reservado para o Santuário do Caraça, pois vale muito a pena. Se inscreva no canal, pois ainda vem muito vídeo lindo de Minas Gerais e seus encantos por aqui. Tchau. 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 Tchau.